O Corte Cloud é uma plataforma onde o marceneiro, projetista ou o arquiteto, o usuário que quer terceirizar a sua produção de peças com corte, bordo e furação, pode fazer o seu pedido, gerar orçamento online, enviar para a produção de uma central de serviço, uma revenda, que vai entregar as peças prontas para ele de acordo com o pedido feito via internet. E outra coisa bem importante é que as peças também vêm identificadas, ou seja, etiquetadas. Então se o marceneiro recebe um pallet grande com muitas peças, ele não precisa ficar lembrando das medidas ou medindo as peças, tentando identificar visualmente o que é o que. Ele vai simplesmente ler a etiqueta e separar de acordo com o nome, o ambiente que ele cadastrou, para que isso não tome um tempo significativo dele na marcenaria e ele possa até mandar alguém que não sabe o que aquelas peças são para fazer a separação. Então, por exemplo, a pessoa que pediu é a pessoa X e a pessoa Y que vai fazer a separação. Beleza, só lendo a etiqueta ele consegue separar porque está tudo identificado. A plataforma não interfere no pagamento do serviço, ou seja, se o marceneiro tem um acerto mensal, se ele paga mediante cheques, boleto, transferência, isso tudo o vendedor da loja vai entrar em contato com ele e fazer esse acerto. Porque existem formas variadas e a gente respeita essa liberdade que a loja tem de fazer o acerto financeiro com o marceneiro. Ou seja, ele simplesmente dá um aceite no pedido e o corte cloud sinaliza para o vendedor que isso pode ser faturado agora e ele vai entrar em contato para fazer o acerto financeiro e depois envio para a produção. Ou seja, a plataforma é independente nesse sentido. Ela deixa a revenda livre para acertar com o marceneiro como ele quer pagar. Legenda Adriana Zanotto